Aqueles gel que custou... Vai ser minha testemunha Quiet as a what? Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem vindos a mais um episódio de Battlefield Stealth Ok, então sim, vamos ter Stealth no canal, vai ser aquela Stealth fantástica que vocês já estão habituados Bora lá, estamos aqui no Behind Eliminated Lines, ou como é que isto se chama? Mentira, é o Amigos em Lugares Importantes, não é? Já estou a pôr os pés para as mãos, não é? Tranquilo Então, temos que voltar para casa Voltar para as linhas Para a linha da frente Avistar inimigos O que? Este carro vem para cá ou não? Eu não queria mostrar nem Avistar inimigos Aia está calada, sério? O que se passa aqui? O que é que vocês estão a fazer? Marcados na tela Ok, vamos embora Vamos aqui pelo cantinho do mapa Quanto menos chegada melhor Já sabem como é que é Oi, 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 está aqui um companheiro Ali em cima O mapa acaba ali Ali está uma cena de armas Mas... Oh meu Deus, acho que me fui enfiar num sítio um bocado para mal O gajo não me vê? Não Ali pelo meio? Mesmo pelo meio, não é? Epá, vamos embora Bora, vamos embora Este já está alertado e tal Este já está alertado e tal Stealth Ah, tal Weasel, devias-te fazer a cena um bocado mais certo Já, está bem Mas Delta é tipo isto, quer dizer Epá Ele vai buscar E aqui dentro da tenda estavam as cenas de armas Bora lá ver O que é que temos aqui dentro? Ora uma arma Zeca Talvez trocar por esta Ok, porreira Mais, mais nada Pronto Oh, tem um silenciador Oh, olha Oh, olha Gosto disso Há aqui umas probabilidades porreiras de mandarmos uns tiros ao lado Ah Ah Baixa, 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 baixa Pá, oh, espate Meu dia feliz Os Britos deveriam estar sentindo por café e crumpets em vez de churrar os alemães Ainda, eu tive que entrar no nosso lado da linha antes que essas armas começaram de novo Uh, baby, a sério? Não me parece boa coisa Tchau Tchau Meme nos corno alhos Hahaha Ui, olhei Ui, soltei Ui, agora é que foi abaixo Acabou, que, acabou que 85 Acabou, que gabaron tem o, o teu capacete de riso ué? Fosga-se Olha, olha, vem eu Calma Estamos bem das telhas Olha, aí veio o gajo Vamos fazer, já sabem um solteiro Surprise, madafaka. Oi, caraças, não era bem isto. É mais? É mais? É mais? Acabou o sorriso, já? Foda-se vai se lixar, meu. Não falhei um único tiro. Vão se lixar. A sério. É que não falhei um único tiro. Estou mesmo aqui na beirinha do mapa. Não posso esticar-me muito. Pronto, já dei barraca esta merda. Então, mesmo, estás a brincar comigo. Então, mas isto são... São... Balas de pólvora seca, é isso? Estás a brincar, só podes. Uou, tão estúpido. Deve ser... São... É pólvora seca. É pólvora seca isto, pessoal? Só pode, não é? É que realmente... Ah, afinal não. Espera aí, afinal não. Afinal não, espera aí. Oi, 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 oi. Está a chover aqui. Bora, bora, bora. Ih, que aganda cegada. Ah, assim já está mais... Isto já é mais o stealth que a malta está habituada, né? O que interessa é não bater o pózex. Não sei se vai ser possível. Filha da mãe, morre, seu cabronzeque. Só temos dois, de quatro. Munição A. Afirmativo. Oh my God. Olhámos, o que é isto? De metralhadoras. Olha, olha, olha. O que? Ai, 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 ai. Metralhadora. Qual que é? A gente vai à pazada por cima deles, meu. Ah, metralhadoras é para maricas. Isto à pazada é que é bom. Vamos embora. Já vi que o objetivo é para ali, para a direita. Tengo que ter cuidado aí onde acaba o mapa, que é para não dar barraca, pessoal. Isto são as armas que o gajo estava a falar. Estes monstros. O que é que temos aqui? Ok, bora. Trincheiras. Uou. Bem, o gráfico. E o cenário. Sem palavras. Ok, então vá. Vamos tentar. Vamos tentar passar esta parte sem, se calhar, sem dar muita barraca. Ele já ficou alertado, foi não sei para onde. Vamos por aqui. Ora, aqui está a horda do mapa. Isto são boas, não é? Para ali acaba o mapa. Mas não vem atrás de mim, não. Vamos assim agachadinhos. Pia fora. Pia. Opa, companheiro. Tens que ir à vida, tu. Vamos lá. Vai buscar. Como é que ele sabe que a gente estava aqui? Está aqui mesmo em cima. Ui, são vários. Está quieto, está quieto. Não te espares. Não te espares, que eu não queria ter que me chatear com vocês. Está bem? Toma, vai buscar. Basada neles todos, que é como os meus olhos te viram. Estavas tu a assar a cara para os fritos. Olha, 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 olha. Não lhe deixo tempo de disparar. Está calado, não grite, estúpido. Corre, 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 não sei para onde, mas corre. Ai, eu ficámos num beco sem saída, foda-se, não perdi. Ai, eu estava no beco sem saída. Siga, bora. Ai, iiiiixi, Maria. Espero não estar a voltar para trás. Ok, corre, 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 corre. Ai, está calado. O cavalo? Acho que um cavalo, está aqui um cavalo. Onde é que ele está? O avião do gajo. Ai, é fantástico. Wilson, estamos em terra de homem, precisamos ir. Agora. Eu não consigo sair. Caramba. Ei, ei. Estou desculpa. Mas você promete me dar uma pedaça. Só se mantém. O que é com a medal? O que é com a ser herói? Eu não sou herói. Mas você me dá a palavra. Você me dá a palavra. Então, se você achou uma pessoa decente que vai me ajudar? Ou você é uma mentira. Não é uma mentira. Você vai me olhar para o olho e terminar. Você vai me olhar para o olho e me ajudar. Você vai me olhar para o olho e me ajudar. Eu não estou aqui, você acha que eu estou? Vamos sair daqui Já, só temos que andar para a frente mesmo Olhem para este cenário Você não pode usar armas enquanto estiver carregando o Wilson Caraca, estás a brincar comigo E como é que a gente vai fazer quando aparecer alguém, quando lutar Vamos para onde? Ai, a sério meu Sem piada nenhuma, mas está brutal Os MGs são treinados em eles Eles tiram de qualquer coisa Evite os holofotes Oh f***, f*** E agora? Que merda Evite os holofotes, como é que eu podia saber? Caracas Caracas Olha só Black Passes, todas destruídas Onde está para cá não é? Ai, a sério Bora, rápido Vem, 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 vem... Calma, 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 calma Brutal E aí, a sério, vamos aqui para baixo, bem, que missão, é, wow, come on, agora vamos assim agachadinhos, aí, o gajo não os vai ver nem nada, Wilson nas luzes, ok, 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 bom, bem, 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 bem passe, vete, 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 para você Torce, vete, vete, vem Toni, vete, vete, chuz, bom O Wilson disse que eu era um bom filho de mentira. Eu trouxe ele para casa porque eu acho que ele provavelmente é certo. E eu odeio esse fato mais do que eu posso dizer. E esse cara é um herói de homens? Esse cara é um herói. Não, ele não é da mesma coisa. Ele é um cheio, um peça e um lia. E ele vai responder para os seus crimes. Isso é certo, Blackburn. E ele vai para a farm, né? Eu vou falar com você, sabe? No com o município, Marshal. It might do you some good I doubt it, but... Thanks Wilson, with me, I need a gunner Over here, I'll do it Racka, let me help You don't deserve to fly Wilson, if I'm gonna die, I'm gonna die up there Come on, let's do this Brutal, malta Mas vai ficar para o próximo episódio Portanto, não percam Vamos ter aqui mais um dogfight brutal à partida Por isso, meus amigos Eu sou o Weasel, despeço-me então com um grande abraço Não se esqueçam de deixar o vosso comentário E o like é super importante Fiquem bem